Salve, salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Léo e você tá no Cola na Nave. Bora pra mais uma gameplay de Futebol 2023. Se você gosta do conteúdo, deixa o seu like, seu comentário, não esquece de se inscrever e bora lá tirar um baratão. E seguinte, tô começando a deixar o time legalzinho pros PVPs, velho. E enquanto isso aí, rapaziada, deixa aqui nos comentários qual time que você joga, se você curte esse game, se você gosta de Pro Evolution Soccer, que é o antigo desse aqui, se você gosta mais do FIFA, se você tem alguma dica aí pra gente melhorar a gameplay, pra gente melhorar aí o jeitinho de jogar, que eu tô aprendendo todos os dias com esse jogo aqui. Cara, aqui eu tô gostando bastante, tá me desestressando bem. Tô fazendo as missões aqui dos eventos pra deixar o time mais legalzinho, pra partir pro PVP. E vamos pra cima, vamos ver o que que rola aí. Lembrando que tem um QR Code na tela aí, se você sentir com o coração acalentado, qualquer doação ajuda muito. Livepix.g.br. Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável. Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte. Meu Deus, que esporte bretão, hein? Essa antiga, a torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente... Chutou! É gol! Golaço! Um gol de craque! Esse cara já é tudo isso. E pra torcida já é quase que um mito, se já não é mesmo. E depois de um gol desse no comecinho do jogo, fica tudo mais fácil pra ele e pra equipe dele. Deixou o zagueiro na saudade. Um golaço! Pra essa jogada eu vou até descer do muro. Do muro bete, Milton. Quando ele entrou driblando, eu torci mesmo pra ele fazer o gol. Que golaço! Com todo respeito ao adversário. O apito do atro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Olha a bomba! Começando a prender os comandos, mano. De drible, o bagulho aqui. Ó, ó. É, tchuzal. É a chance do contra-ataque. O juiz está parando o jogo. Ele está marcando a falta. Faltinho, faltinho. 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 Tentou um companheiro mais adiantado. Quase que a cabelinha deu. Faz a leite. O Terrier. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E está armado o contra-ataque. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. O Conatê recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso. Eu falei pra se não apertar esse botão, pra não dar tanto carrinho. Uma hora ia acontecer isso, o resultado. Já viu, né? Nossa, é muito boa, velho. Bola enfiada pelo meio da defesa. O Kiesa deixa toda a bola pra trás. Ela tá jogada pra cima. Cancelar. Cancelar pra cima. Roubada de bola. Bela atuação da defesa, hein? Vem o passe. Meta a batida. Errei. Opa, que beleza. Belo contra a golpe, eles armaram. Dessa vez, a defesa se safou. Da próxima, não sei. Cara, tá muito legal esse jogo. Desestressante. O derrubou um. E ele consegue o desarme. Metes, a cabeçada. O passe foi bom, mas faltou precisão no arremate. Ele fez tudo direitinho, deu um passe açucarado. Era pra ter sido gol. Opa, que beleza. Ele conseguiu uma excelente roubada. Estava muito ligado no lance, hein? Bola enfiada entre a marcação. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. Desarmou o adversário e saiu com ela. Mandou a bola pro ataque. Madison! Vou fazer um gol assim de prima. Seria maravilhoso. Ele recebeu um belo passe, mas errou na hora de concluir. Vou fazer um gol de prima assim ainda nesse game, velho. E o juiz marca a falta. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lançou pra frente. Que bolaça! Vem a batida! Bela defesa do goleiro. Goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Conseguiu afastar o perigo. Levou um calor ali. Agora quer dar o troco. Olha o chute! Goal! E aquilo, né, papai? Goal! E o time vai ampliando a vantagem. Ficou de cara pro gol. Botou pra dentro com categoria. Milton, os caras souberam construir o gol muito bem. Conseguiram achar o espaço que o atacante precisava e o resultado foi o óbvio. Gol! Agora são dois de um lado e nada do outro. Tá 2 a 0, tá bom, mas precisamos acabar esse ideia, né? Tiraram o doce da boca da criança. E eles ligaram o contra-ataque. Passou pela defesa. Só tem ele, o goleiro. Não dá pra perder. Chutou! Goal! A goleada só aumenta. Que fase! Corteiro aberto. Está saindo um gol atrás do outro. Eu adoro esse perde e pressiona. Conseguiram roubar a bola no meu campo, armaram contra-golpe fatal. Vai ter gente gravando o vídeo dessa jogada pra usar no treino. Que fase de cobertura. Eles já marcaram três vezes e tem espaço pra mais. Uma boa jogada por dentro e a bola só não entrou por um detalhe. Vamos ver se vai dar bem. A metida de bola pra frente. Partiram da defesa para o ataque. Metida de... Madison! Madison! Ele estava sozinho no meio da área. Como dizem por aí, é seu arraba de contra-golpe. Um contra-ataque de Almanac. Na hora esse gol de prima vai vir. Opa! Que presente pro adversário! Conseguiram! Bateu! Goal! Porra, que esse computador tá fazendo, mano? Entregou os gols desse. Deu tempo pra comemorar e já saiu o outro. Que beleza! Que baita finalização! Bateu na bola com toda a categoria. Uma precisão... Pra mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Derrum! Achei que estava impedido, hein? O juiz também erra, né? Que assimilar o gol e já levou o outro. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia pra fazer mais uma goleada histórica. Pronto! Agora é hat-trick! Quantos gols ele vai marcar hoje, hein? Que coisa impressionante! Que exibição de gala! Que fase! Eles estão detonando! Milton tá numa fase, diria um grande amigo meu, este time, que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola pra isso. Escoals! Correndo aqui, ó. Vou fazer um... Outro golzinho com cobertura. Vamos ver se vai dar bom. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola pra ninguém sair da sala. Pra ver um belo jogo como esse. Você tá curtindo o conteúdo, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Cara, me dá umas dicas aqui no comentário, o que dá pra fazer pra melhorar no game, se PVP dá mais XP, não sei, cara, não sei mesmo. E é o seguinte, tem alguma manha, alguma tática aí, algum negocinho que vocês acham legal, que eu tô aprendendo, tô aprendendo. Tenta porra. Chegou bem, recuperou a bola. Terrier. A metida de bola. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Jogou pro lado em que estava virado. Depois, ordem na casa. Terrier. Recebeu o passe. Meteu a chute. E ela saiu à direita do gol. Ah, sei lá, o cara perdeu porque tinha um furo no meião dele, porque ele dormiu mal. Sei lá, jogador profissional com furo no meião perde gol mesmo, né? Deve ser isso. O jogador profissional com furo no meião, cara, essa é uma ação, né? Ih, que lugar de perder a bola. Vem a batida. Olha o gol. Isso é o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior, o outro totalmente superado. Rolo compressor, avalanche, divisão panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, pra equipes vencedoras assim. Difícil é os perdedores engolirem um resultado desse. Ah, gol! Chocou! Ah, errei! Passa longe à esquerda do gol. Como é que o cara me perde um gol tão feito como esse? Eu perderia também, mas aí é outra história, né? Scalvini. Maddison. Passe pra frente. Chutão pra frente. O time conseguiu o contra-ataque. Olha o lançamento. O Kiesa foi pego ali em impedimento. Impedimento. Bateu pro gol. Beleza de defesa. A Atalanta não tá fazendo nada pra mudar essa situação. Agora que o time precisa de alguém pra bater no peito, pegar bem essa bola, bater bola legal, precisa de uma mudança completa no astral desse time. Bons gols! Nossa! Tijolada! Ele mandou uma bomba! Um golaço que entra pra galeria de pinturas! Incrível! Ih, rapaz! Eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais! Pois é, Milton. Parece que as goleadas avassaladoras viraram o modo ultimamente, né? Tá parecendo que ganhar de sete ou oito é fácil, né? Pois é, preciso ter sorte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer pra você, né? Recuperou a bola de novo. Kines! Fez o lançamento pra frente. Vai pro meio. Lá vem a batida! Passou pela direita do gol. Da série, o cara conseguiu fazer o mais difícil, que era perder o gol. Esticou a perna, desarmou o adversário. Botou pra correr. A batida! Bateu muito embaixo da bola. Ela subiu demais. Ele apareceu bem, apareceu livre. Olhou, mirou e chutou como eu. Perdeu. Corte providencial do passe. Opa! Tá marcado o pênalti! Pênalti marcado pelo árbitro. Uma oportunidade de ouro pro time. Não tá batendo o pênalti, vamos ver. Qual é que é a das penalidades? Grande chance para ampliar o marcador. Maravilhosa defesa do Sportiello! Meu Deus, que chute foi esse? É, parabéns aos envolvidos, né? Os caras conseguiram perder o pênalti e o rebote do pênalti. O Vasco da Gama consegue o escanteio. Nenhum escanteio. Subiu alto e topou de cabeça. E esse chute aí, hein? Ó, lá nas nuvens. Deixou todo mundo pra trás. Vem a batida! Madson! Madson! Eu tô lutando errado. Zapa Costa. E o... Olha a batida! Essa saiu pelo lado direito. Contra-atacar também é uma arma. Pode ser uma bela arte. Que jogada bem bolada, bem executada. O adversário que abre o olho. Porque da próxima vez pode não ter a mesma sorte. Caramba! O que que é isso? Arriscou a batida! Essa nem passou perto. Foi longe, longe. Milton se pegasse na veia, esse é o golaço. Pois é, né? O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Quem decide o jogo são os jogadores lá dentro. Eles que perdem, empatam e... Vem a batida! Gol! O time está parecendo um rolo compressor. É um gol atrás do outro. Milton, eu só não vou dizer que é o resultado. Mandou dali mesmo! Chutou! Pegou o goleiro! Ih, rapaz! Agora complicou pra eles! Mandou o chute! Não! Errou o passe e a bola ficou fácil com o goleiro. Está pensando agora o que fazer. Ele mandou a bola pra frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Foi falta, nenhuma dúvida. Câmbio de jogatório. O derron. Bola na área. Imagina só se ele fura essa bola. Ascensio. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair o gol. Chegou a hora da substituição. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais isso aí. Ele viu uma boa opção na frente. Opa! Que beleza! Substituição. Vai ter sangue novo em campo. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Número 40. Guesa! Boa defesa. Não posso contar, não é, não? E lá vem eles para bater outro escanteio. E lá vem eles para bater outro escanteio. Ela vai fora pelo lado esquerdo. Ela vai fora pelo lado esquerdo. Essa foi boa. Eu queria fazer esse gol agora. Tentou o passe. Tentou o passe. Eu tenho uma ligeira impressão que a torcida está bem brava com tanto erro de passe. Impedimento, impedimento. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. O Jim City. Acabaram conseguindo tomar dele. Fez o passe. Não tem mais água. É só ele, o goleiro. Lá vem a bomba. Alta demais. Essa foi para fora. O jovem olhou para o remódio. Encerra a partida. Hoje não há do que reclamar, hein? Eles jogaram muita bola. O Kiesa esteve imparável hoje. Como jogou esse rapaz, hein? Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Vasco da Gama. Tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio. E no final isso fez toda a diferença para a vitória. É isso aí, rapaziada. Estamos chegando ao final do nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo Mauro Betting. É sempre uma diversão trabalhar com você. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Deus abençoe. Se você gosta do conteúdo, deixa o seu like, seu comentário. Não esquece de se inscrever. Tamo junto. Deixa aqui, meu, uma diquinha para mim para eu melhorar minha gameplay. Esse game da hora, cara. Estou gostando de Futebol, rapaziada. O pessoal que fala que FIFA é melhor eu ainda não sei porque eu não estou com FIFA. Mas, mano, esse joguinho está indo bem, cara. Para mim, pelo menos, né? Agora eu vou começar a jogar uns PVP. Vamos ver como é que vai rolar. Beleza? Até a próxima. Deus abençoe. E aí, tamo junto.